Palavra de vida eterna do Evangelho de São Lucas capítulo 8 versículos 19 a 21 Naquele tempo a mãe e os irmãos de Jesus aproximaram-se, mas não podiam chegar perto dele por causa da multidão. Então anunciaram a Jesus, tua mãe e teus irmãos estão aí fora e querem te ver. Jesus respondeu, minha mãe e meus irmãos são aqueles que ouvem a palavra de Deus e a põem em prática. Caríssimo irmão, caríssima irmã, estamos vivendo a última semana do mês da Bíblia por causa do dia de São Jerônimo que é 30 de setembro, Acostumou-se na igreja a dedicar este mês de uma forma especial Ao conhecimento, aprofundamento, oração com a palavra de Deus Descobrindo-a como aquele tesouro inesgotável E é o grande São Jerônimo que diz, ignorar as escrituras é ignorar a Cristo Dentre todas as pessoas, aquela que mais soube escutar a palavra do Senhor Aquela que ouviu esta palavra e a colocou em prática é a Virgem Maria Daí que o texto que ouvimos não pode ser compreendido como uma eventual censura à Virgem Maria Mas estabelece-se com esta palavra o critério para entrar na família de Jesus Nossa Senhora entrou nesta família, quer dizer, acolheu em seu ventre o verbo que se fez carne E justamente se estabeleceu a partir daquele momento Um laço entre pessoas, primeiro Maria e Jesus E depois todos os que viessem a acreditar nele Um laço que vai além da carne e do sangue É o laço da fé É a nova família iniciada por Jesus Dela nós também fazemos parte Com ela queremos comprometer-nos E para estabelecermos esses laços na nova família Fundada por Jesus Nada melhor do que viver a nossa fé Escutando, acolhendo e pondo em prática com fidelidade A palavra do Senhor É palavra de vida eterna A palavra do Senhor 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 Obrigado.